E a dor de rei, trazer pra mim, o sol e o pó, não vivo assim. E esse é meu destino, ninguém vai mudar, quem me deu a vida, quem me vai sonhar. E o amor se brilhar, vai gritar de mim, o alto assim, minha vida entregar. Vai ser como os anjos no jardim, e a dor de rei, tão calma assim. E a dor de rei, trazer pra mim, e a dor de rei, tão calma assim.